vamos falar primeiro agora a gente vai começar então vamos pro vídeo na verdade já estamos no vídeo né vamos começar esse jogo está reunindo no oeste e aí cadê e aí 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 Tio, 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 tio... Ai tio, 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 tio... Eu não quero que eu vou subir em seus desertos... Ai eu vou morrer... Eu não vou... Cadeira, viu? Caramba, está ansiede! Aiêêêêêêê, né? Ai eu... O Rio morreu... E aí, E aí, E aí, E aí, E aí e aí Que isso é algo só que eu não tenho aqui no outro, é aqui. Ai, 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 ai... Ai, 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 ai. E aí O Exército de Goblins foi derretado. 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 Consegui, viu? E o nosso presente é... Um Shuriken que consome 10 danos por ataque... ... Bom, não sei quem fica... ... 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 e não esquece de deixar o like e blá 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 então tchau